Vamos falar sobre os jogos da vigésima terceira rodada da Série B 2023. E aí, meu irmão, alguém pode alcançar o esporte? O líder pode abrir mais pontos ainda nessa rodada, vamos falar sobre isso. E também sobre os quatro times de fora do G4 que podem terminar essa rodada na zona de acesso. Até o oitavo colocado pode terminar lá em quarto, né? Vamos discutir todos os dez jogos dessa vigésima terceira rodada agora. Então, vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos! O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Galera da Série B é a mais braba de todas aqui no canal. Muito obrigado à galera que está interagindo comigo aqui nos comentários dos vídeos. E lá no Instagram também, né? Estão me mandando mensagem, trocar ideia com vocês é muito bom. E se você está chegando agora aqui no Torcedorismo, dá uma olhada no nosso canal. Aqui a gente fala sobre o futebol brasileiro e todos os times têm vez. Se inscreve aqui no Torcedorismo porque a gente está muito perto de bater a nossa meta de 15 mil inscritos. Manda esse vídeo para os teus amigos e bora bater essa meta! Nesse vídeo vamos fazer uma apanhada do que vem por aí nessa rodada 23 da Série B. Você já conhece esse quadro aqui no Torcedorismo. É o termômetro da rodada. Eu uso essa tabela aí para classificar o favoritismo de cada time nos seus respectivos jogos nessa rodada. Quanto mais raios o seu time receber, mais favorito ele é para o jogo daquela rodada. E se ele receber o raríssimo Cometa é porque ele é o time mais favorito de todos nessa rodada. Não é sempre que o Cometa aparece. É difícil ele aparecer, inclusive. Bora para a análise dos jogos na ordem dos horários. Hoje, sexta-feira, dia que eu estou lançando esse vídeo, são dois jogos para abrir a rodada. O primeiro é o Derby da Selva. É o Novo Horizontino recebendo o Mirassol. São dois times paulistas das duas menores cidades que recebem jogos nessa Série B. Novo Horizonte tem 41 mil habitantes, enquanto o Mirassol tem 60 mil. É o Tigre Novo Horizontino versus o Leão Mirassol. Esse Derby já existe há oito anos porque o Novo Horizontino é um time que existe só há três anos. Um time novo e eles já se enfrentaram 12 vezes na história, mas o Novo Horizontino tem ampla vantagem nesse clássico. Venceu cinco e o Mirassol só venceu uma. O resto foi empate, então já é um Derby que nasceu com ampla vantagem para um dos lados. E nessa Série B é um confronto direto por G4. O Mirassol está em oitavo e o Novo Horizontino está em terceiro, mas só os três pontos separam os dois. Só três pontos separam os dois. Ou seja, se o Mirassol vencer esse jogo, alcança a pontuação do Novo Horizontino. Pode até terminar no G4, mas vai precisar torcer para a Criciúma e Vila Nova tropeçarem. E precisa de um empate no jogo entre Guarani e Juventude. Tem que ser empate. E precisa vencer o Novo Horizontino, obviamente. Mas para quem viu meu vídeo do Prisma da rodada, da última rodada 22, o último jogo do Mirassol deu raiva. Meu irmão, deu raiva. Um time muito apático. Diferentemente do Novo Horizontino, que é um time que corre muito, é um time que tem boa tática, boa técnica e muita vontade. E para mim, o Novo Horizontino é mais uma vez favorito nesse derby. São três raios contra dois para o Mirassol. O outro jogo vai ser entre Tom Bense e o líder esporte. O esporte pode disparar ainda mais aqui. Se vencer esse jogo, é um jogo bom para o esporte que vai poupar o Felipinho e o lateral direito Eduardo. O Felipinho é lateral esquerdo. O esporte não vai poder contar com os dois principais laterais esquerdos. O Carius pegou uma pena gigantesca do STJD por aquele caso de manipulação de resultados. Pegou 540 dias de suspensão. Traduzindo, são 18 meses, um ano e meio. E o Felipinho, outro lateral esquerdo, que vem jogando bem, vem fazendo gols, vai ser poupado. Teve um desgaste muscular, uma contratura e não vai poder jogar esse jogo. O Anderson vai ter que arrumar um jeito ali naquela lateral esquerda. Mas mesmo assim, eu vejo o esporte bastante favorito. São quatro vitórias seguidas nessa Série B, desde que o Alan Ruiz assumiu a titularidade ali no meio campo. Por coincidência, são quatro vitórias. E para mim, são quatro raios para o esporte contra um raio para Tom Bense. No sábado, vão ser mais quatro jogos. O primeiro vai ser entre Criciúma e Londrina. O time do Criciúma é muito superior ao time do Londrina. É verdade que o Londrina melhorou com as contratações que fez nessa janela de mediano. Mas ainda assim, eu vou dar quatro raios para o time do Criciúma contra um raio para o Londrina. O Criciúma tem que vencer para voltar ao G4. Teremos ainda o Botafogo recebendo a Ponte Preta. Esse jogo é o jogo que vai ser duro de assistir. São dois times com ótimas defesas, mas muito pouco produtivos no ataque. Para a gente ser educado aqui, jogando dentro de casa, o Botafogo deve tomar a iniciativa. Eu prevejo um jogo com poucos gols. Eu dou três raios para o Botafogo contra dois raios para a Ponte, só porque o Botafogo joga em casa. Porque só para constar os números aqui dos ataques desses times, a Ponte tem o segundo pior ataque da Série B com 14 gols. E o Botafogo tem o terceiro pior com 15 gols. Os dois só são melhores do que o Lanterna, o ABC, que tem 13 gols. Então, esse jogo vai ser das defesas. No mesmo horário, a gente vai ter o Sampaio Corrêa recebendo CRB. O Sampaio não vence um joguinho a seis partidas. Acabou de reformular o seu elenco inteirinho. Trocou mais de 10 jogadores nessa janela, contratou 8, tirou 10. É lógico que vai demorar para a galera engrenar, para o treinamento começar a fazer efeito, entrosar o pessoal novo que está chegando no Sampaio. E vai pegar um CRB que oscila demais fora de casa. Não consegue manter o mesmo desempenho que tem jogando em casa dentro do Rei Pelé. Fez 19 pontos dentro de casa e só 9 pontos fora. Essa campanha fora que está matando o CRB na Série B. Mas ainda assim, eu acho o time do CRB favorito nesse jogo com 3 raios contra 2 raios do Tubarão. Para fechar o sábado, a gente vai ter mais um jogão. Vila Nova vai receber o Havaí. O Vila Nova que conseguiu uma vitória importantíssima na última rodada. Recuperou a sua vaga no G4. Recuperou a sua confiança acima de tudo e o seu bom futebol ali no segundo tempo. Venceu o Juventude fora de casa. Vem de um técnico novo. O Marquinhos Santos vai para o seu segundo jogo à frente do Vila Nova. O primeiro vai estrear dentro de casa lá no UBA. Com o apoio da torcida colorada, com toda certeza. O Vila Nova voltou para o G4, como eu falei para vocês. E tem que manter isso. Mas vai pegar o Havaí, que nesse momento é um dos melhores times da Série B em desempenho recente. Por isso que eu faço o prisma da rodada com vocês aqui, cara. Para a gente ter essa noção, né? Se você olhar essa tabela, você vê o Vila Nova em quarto lugar. Vê o Havaí em décimo sexto. Mas nos últimos cinco jogos, o Vila Nova fez só quatro pontos. E o Havaí meteu dez pontos para dentro do bolso. Ou seja, o momento do Vila Nova é pior do que o momento do Havaí, né? Embora a gente saiba que o Vila Nova tem um time melhor que o Havaí nesse momento. Embora o Havaí tenha se reforçado muito bem na janela e está com um time completamente diferente do primeiro turno. Ainda está se entrosando. O Vila é superior ainda, né? Por ter um time há mais tempo jogando junto, né? O Havaí fez um bom jogo contra o Criciúma. É um clássico muito difícil. E vem para conseguir esses três pontos no UBA. Acabou de sair do Z4. Quer se distanciar mais ainda. É um jogão. Mas eu vejo três raios para o Vila. Eu acho que o Vila vai conseguir impor o seu estilo dentro de casa. Dois raios para o Havaí. O Vila é um dos times mais técnicos dessa Série B, né? Se jogar o que sabe, é difícil parar o time do Vila, né? Mas tem que fazer os gols que cria. Porque nas últimas rodadas o que tirou ponto do Vila foi isso, né? Criava as chances e não fazia os gols, né? Inclusive, você, meu parceiro, não posso esquecer. Aproveito para te lembrar. Se você for ao jogo do seu time nessa rodada da Série B, já sabe a nossa tradição, né? Filma a festa da sua torcida, posta no stories do Instagram e me marca lá. Porque eu vou repostar todas as festas pelo Brasil. Assim como eu tenho feito durante todas as rodadas da Série B, da Série A e da Série C, né? Cola lá no Insta e me marca, valeu? No domingo vão ser só três jogos dessa vez. Logo cedinho, no pior horário do mundo para o futebol, né? Às 11 horas da manhã, a Chape vai receber o Atlético-Goniense. O Atlético que parece que acordou para essa Série B ali no segundo tempo contra a Tombense, né? Mas a gente nunca sabe o que esse time do Atlético-Goniense vai fazer no jogo seguinte. É uma caixinha de surpresa, né? O Gustavo Coutinho meteu três gols. Inflamou todo mundo, né? Ali, torcida, time, diretoria. Todo mundo ficou animado com aquela virada do dragão. E a Chape está totalmente sem gás nesse momento da Série B, né? Mas é um time que joga melhor dentro da Arena Condado do que fora. Vai ser um jogo lá e cá. As duas equipes tentando vencer com toda certeza. A Chape dentro de casa vai para cima. Mas eu vejo o dragão favorito. Tem um time melhor. Três raios para o dragão e dois raios para a Chape. Levemente favorito o Atlético-Goniense, tá? Depois a gente vai ter um dos grandes jogos dessa rodada. É confronto direto por G4. O Guarani vai receber o Juventude. Quem vencer aqui tem grandes chances de terminar a rodada ali dentro do G4, né? Mais uma chance de ouro para esses dois times entrarem no G4. Os dois times vêm desperdiçando as chances atrás de chances de entrar no G4. A Série B não costuma perdoar isso durante muito tempo, né? Dentro de casa o Bugri é muito forte. É o terceiro melhor mandante. Venceu sete dos dez jogos que disputou ali no Brinco de Ouro. Empatou dois e só perdeu umzinho, né? A força do Guarani é a campanha dentro de casa nessa Série B. O Juventude vem de derrota para o Vila, né? Perdeu para o Vila Nova dentro de casa lá em Caxias do Sul. E não pode perder outro confronto direto em sequência se quiser sonhar com acesso. Mas, ainda assim, eu vejo o Guarani um pouquinho na frente. O jogo muito parelho. Vai ser um jogão. É a cara do empate. Como eu sempre falo, tem um jogo aqui. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou dar três raios para o Bugri jogando no Brinco de Ouro. E dois raios para o Juventude. Para fechar o Domingão é mais um jogão. Esse domingo é recheado. E esse aqui eu vou querer assistir de perto, meu irmão. Vitória e Ceará. Eu tenho certeza que a torcida do Vitória vai fazer mais uma festa linda lá no Barradão. Não se esquece você, torcedor, que vai no jogo do seu time. Se for, me marca lá no Insta que eu vou repostar, beleza? O Vitória dentro de casa é realmente um leão, né? Isso aqui é clichê, mas é verdade. O Vitória dentro de casa nessa Série B está ganhando todo mundo. Foram oito vitórias e duas derrotas. Tem a segunda melhor campanha entre todos os 20 times da Série B. Venceu os últimos quatro jogos que fez no Barradão. E vai pegar um Ceará que ainda não venceu nenhum jogo fora de casa com o Guto Ferreira no comando, né? Tem feito bons jogos, mas fica demais ali numa postura defensiva, né? O Guto consertou a defesa do Ceará, mas fora de casa falta aquele ímpeto de querer vencer, né? Aquele tesão de ganhar o jogo, né? Fica esperando muito um contra-golpe. Se chamar o Vitória para cima vai dar ruim com toda certeza. Os dois times precisam vencer. O Vitória quer abrir vantagem ali para o quinto colocado, né? Ganhar uma gordurinha ali dentro do G4. E também quer voltar à liderança, né? Que perdeu na última rodada para o esporte. O Ceará tem que vencer todos os jogos que puder daqui para frente se quiser sonhar com acesso, né? Vai ser um jogão como eu falei, mas eu vejo o Vitória favorito. Não é muito favorito, mas são três raios contra dois do Vozão. Mas o Vitória é favorito. Nesse jogo não tem aquela história de cara do empate, não. Eu acho que se o Vitória conseguir aplicar bem, o seu jogo vai vencer. E caso falhe impressionar o Ceará, o Vozão não vai perdoar e vai vencer também, tá? É o jogo que os dois querem vencer. Ah, difícil que role um empate. Para terminar a rodada, separaram um jogo para segunda-feira, meu irmão. E era melhor que não tivesse separado esse, né? Era melhor ter separado outro. Vai ser o desesperado ABC pegando o Ituano lá no Frasqueirão. Fraco o time do Ituano, né? O ABC é o pior mandante, só venceu um joguinho dos dez que jogou dentro de casa, né? Venceu a Tombense, esse foi o único jogo que o ABC venceu jogando como mandante. O Ituano é um time que está se aproximando perigosamente ali da zona de rebaixamento, mas melhorou o seu rendimento nas últimas três partidas, tá? Fez um jogo ali ok contra o Guarani, que é um bom time nessa Série B. Conseguiu um empate dentro de casa, né? Estava perdendo, empatou no final. E, cara, é um jogo incrivelmente... Eu vou falar isso pra vocês. Eu vejo o ABC com um heavy favoritismo. Três raios pro Alvinegro e dois raios pro Rubro Negro de Itu. Esses são os dez jogos da rodada e eu quero saber de você o seguinte, meu parceiro. Qual time você acha que vai terminar essa rodada dentro do G4? Mirassol, Juventude, Guarani, Criciúma ou Novo Horizontino e Vila Nova vão se manter lá dentro? Me fala aí qual a sua ideia. Finalmente o final de semana chegou, meu irmão. Vamos acompanhar muito jogo maneiro nessa Série B. Vai ter muito jogo bom também na Série A. Vai ter jogo na Série C. Tem mata-mata oitavas de final da Série D. Tem muito jogo bom. E, claro, que eu vou continuar atualizando vocês aqui no canal de tudo, cara. Tudo que acontece no futebol brasileiro ao final de cada rodada, antes de cada rodada. Então, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Confere aqui embaixo se você já tá inscrito. Não se esquece de deixar o seu like, cara. Antes de sair desse vídeo aqui, uma galera tem assistido e tá esquecendo de deixar o like, né? Obviamente, se você curtiu o conteúdo, né? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.